O PERIGOSO DEM MAGU Um dos rapazes se lamentava no salão Walamuz. A Kanye é o Big Bang. Ele era um xerife que teve que fugir do Texas por causa daquele sujeito do cartaz. Nós vamos nos encontrar de novo, Dan. E aí você vai ver só uma coisa. O PERIGOSO DEM, RECOMPENSA Bem-vindo ao Alasca. Quadragésimo Nuno Estado O que está escrito nesse sinal, Chester? ROTA DA PONTA, PASSAGEM FAMOSA Passagem falhada. Oh, não, não. Isso é terrível. Uma calamidade. Só conseguiremos passar se construirmos nossa própria ponte. Talvez possamos conseguir ajuda naquele posto de gasolina. Sem nenhum problema. Derrube algumas árvores e nós poderíamos passar. Vamos construir uma ponte de troncos. Um machado. É justo o que precisava. Agora vamos encontrar o atendente. Vamos trabalhar um pouco. Que tipo de posto é esse? É ele. O perigoso Dan. E sem o picote. Desta vez eu não vou correr. E também não vou me acovardar. Porcaria de serviço. Ah, sim senhor. O que você quer? Eu vou precisar de um galão de gasolina antes de começar com aquela ponte. Gasolina? Ponte? Ele vai explodir outra ponte. Com licença, por favor. Você viu meu chefe aí dentro? Chefe? É o parceiro dele? Vamos nos livrar deles. Muito bem, seu pequeno cúmplice miserável. Você nunca mais vai poder ajudar aquele idiota novamente. Isso é muito engraçado. Charlie não é cúmplice. Você está cometendo um grande engano. O chefe vai conseguir dois Charlie pelo preço de um. Agora é o fez do perigoso Dan. Puxa, hoje aqui está uma árvore perfeita para começar a ponte. Não tem muitos galhos para limpar. Agora onde eu coloquei aquele barco? Aí está. Bem na minha frente. Eu errei. Devo estar perdendo a prática. Aí vai o primeiro troco. A aproximação direta. Nunca falha. Nunca falha. Agora vamos ao próximo. O Sr. Magoo vai ficar muito surpreso quando ver que tem dois criados. O único meio de dar uma lição ao perigoso Dan é agarrá-lo e estraçalhá-lo com minhas próprias mãos. Parece que alguém desligou a eletricidade bem na hora. Aqui é o Charlie, chefe. Cadê você? Eu te peguei. De novo, não. Eu vou tomar conta de você primeiro. Depois eu vou dar um jeito no velho Dan. Isso é só uma amostra do que pode acontecer com o Dan. Esse daqui é ótimo. E tem o tamanho certinho também. Oh, Magoo. Você não sabe a força que tem. Oh, sim. Mamãe. As vezes não te entendo, Charlie. Você nunca está por perto quando é trabalho pra fazer. Onde você estava, Charlie? Desculpa, chefe número um. É que o Charlie estava todo enrolado.